Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a casa de hoje é no Residencial Morada dos Lagos, em Aldeia da Serra, uma casa maravilhosa e vocês vão se impressionar com uma planta da casa, com todo o quintal que essa casa oferece, então fique comigo até o final do vídeo e já vai deixando seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo ou familiar que adora ver residências como essa. Vem comigo! Começando aqui pessoal, o terreno possui 550 metros e 483 metros de área construída, tá? Com 4,5 mil metros suítes e aqui eu achei bem interessante porque o terreno ele é todo plano e o terreno plano dá essa praticidade de já ter aqui a rampa com acesso rápido à garagem. Aqui possui vagas para dois veículos cobertas e mais umas três vagas descobertas. Aqui tem um paisagismo elegante, eu gostei bastante dessa parte aqui ó, que foi aproveitada para fazer esse paisagismo. Então foi feita aqui com arbustos, ficou bem legal e um cipreste aqui desse lado, então deu essa imponência. Outro detalhe bacana e diferenciado aqui também é que a garagem recebeu esse painel aqui todo na parede e madeira ripada e madeira ripada e deu esse charme também. Aqui tem o acesso para lateral do terreno, aliás em ambos os lados tem acesso, mas é claro que a gente vai conhecer o interior da residência e entrar pela porta principal. E aqui a porta principal é em madeira maciça, uma madeira nobre, com detalhes em vidro de todos os lados, então agora vamos conhecer o interior da residência, vem comigo. Aqui, pessoal, no hall social temos um pé direito lufo. E desse lado aqui já temos o home office, um escritório bem elegante com revestimento em papel de parede especial desse lado. E com toda essa parte da parede aqui, com nichos, uma estante embutida, que ficou bem bacana também. O lavabo também é bem charmoso, recebeu papel de parede bem diferenciado aqui também, tá? E aqui... E aqui a pia com base em mármore nero marquina. Esse lado aqui, eles colocaram um charmoso espelho com uma moldura bem elegante e deu essa imponência também aqui ao hall social. Aqui já vamos conhecer agora o living para dois ambientes. Na verdade, para três ambientes, então dá para fazer o layout que você quiser. Mas antes eu quero mostrar aqui os detalhes, pessoal, que separa esse platô de mármore nero marquina. Eu gosto muito do nero marquina porque ele dá essa imponência, esse contraste aqui, tanto quando se trata de porcelanato quanto com outro mármore. Então, eu acho que ele fica melhor até com porcelanato. Coloca nos comentários do que você mais gosta. Vamos lá! Olha só que interessante esse living. Aqui tem um pé direito duplo. Vocês percebam que o sol aqui é convidado em todos os ambientes. Então, tem uma tonelada de iluminação natural aqui em todos os ambientes. É o que dá um charme especial para casa, tá? Desse lado aqui recebeu uma lareira com revestimento também em mármore, nero marquina e aqui o carrara. E quando a gente fala aqui, novamente, do contraste, ó, como fica legal, então coloca aqui nos comentários. Como que você prefere. E o interessante aqui também, que tem de ambos os lados abertura, né? É o que garante essa iluminação solar o tempo inteiro e esse charmoso luz. Olha só, gente, essa aqui é a Tuquinha. Ela nos recebeu aqui com todo carinho na casa, fez festa. E aqui está nos acompanhando, ó. Uma casa, ela é muito gostosa, né? Principalmente com espaço, assim, dá para você trazer, colocar quantos pets você quiser. Adote aqui quantos pets você quiser e você vai ver, se surpreender com o quintal da casa. E para pets, para quem tem pets, é muito interessante. Desse lado aqui ficou a sala de jantar. E ficou em uma parte bem estratégica, tá? Que vocês conseguem colocar uma mesa até a maior. Aqui tem uma mesa para oito lugares. Mas dá para colocar tranquilamente aqui uma mesa para dez lugares. E a sala de estar, que tem acesso direto aqui, a parte externa da casa também. E ficou um ambiente muito gostoso. Eu não consigo imaginar aqui nenhum ambiente sem ser usado nessa casa. Então, você aqui, você consegue utilizar todos os ambientes, porque eles se conversam o tempo inteiro. Então, seus convidados, eles ficariam muito à vontade aqui em qualquer ambiente. E a cozinha, que eu sei que você está curioso também para ver, é um ambiente que todo mundo se reúne para preparar aqueles pratos maravilhosos. É a hora da família se reunir, dá palpite, né? Coloca aquele tempero, coloca outro tempero. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas aqui é o lugar que todo mundo se reúne. E é um ambiente muito agradável também. Me chamou a atenção essa cozinha, porque tem abertura aqui de vários lados. Você recebeu muita marcenaria aqui. E aqui tem espaço também para colocar uma mesa maior, tá? Tem aqui uma mesa para quatro lugares, mas dá para colocar uma mesa maior. E você consegue também, se quiser fazer uma ilha que agora está na moda, dá também, tá? Tem um espaço bom aqui para ampliar aqui esse granito. A área de serviço é grande, gente. Bem ampla mesmo. Olha só, totalmente clean, com armários planejados também, muitos recursos aqui. Dá para colocar a máquina lava e seca, o que você quiser. Desse lado tem uma dispensa. E aqui contamos também com uma dependência para funcionários e um banheiro de serviço. E aqui, pessoal, olha só que interessante. Tem essa porta aqui, dupla, que dá acesso à parte lateral do terreno e as portas são de PVC. E a área gourmet, eu fiquei impressionada. Olha só que bacana. O espaço está todo equipado já, gente. Olha o tamanho dessa churrasqueira. Aqui não tem desculpa de não convidar ninguém. Todo mundo você vai ter que convidar, ó. Só traz a carne. Está tudo pronto aqui, equipado. Aqui também com granito e marcenaria, tá? E cabe uma mesa maior também aqui. Desse lado tem um banheiro de apoio. E aqui, gente, a área externa tem muito espaço. É a área predileta dos pets. Aqui, ó. Está a toquinha aqui, não me deixa mentir. É a área predileta dela. Olha só quanto gramado, quanta vegetação aqui. É uma área muito gostosa. Tem um espaço aqui para instalar uma piscina, tá? Sem precisar abrir mão do paisagismo. Isso aqui é bem interessante. E aqui esse lounge também, que recebeu esse pergolado bem bonito. Que dá para fechar com vidro também. E o bacana está aqui. Eu falei para você, não me deixar durante o vídeo, porque essa área é uma área que muitos clientes me pedem, ó. Está aí, quem gosta de pomar, quem gosta de árvore frutífera, você tem aqui várias qualidades de frutas. Dá para plantar mais, tá? Frutas da época, aqui em Aldeia da Serra, gente, é muito gostoso. Então, aqui o que você planta é bem interessante. A gente gravou também em uma outra casa aqui do condomínio, que eu quero que vocês coloquem. A gente até pode deixar o link aqui para vocês. Que tinha um pomar com muitas qualidades de árvores frutíferas também. A gente comeu do pé. Aqui eu não vou poder comer, porque aqui ainda está... Ainda está no começo, tá? Mas é uma delícia. Seu filho poder apanhar, pegar a fruta do pé e comer na hora. É uma qualidade de vida que realmente não tem preço. Desse lado aqui, temos um depósito muito amplo, tá? Não tem necessidade de abrir, mas é um espaço muito grande, que a gente sabe que é necessário no dia a dia. E aqui, nesse corredor, é aquela parte que eu mostrei para vocês, tá? Então, tem de ambos os lados, passagem aqui para o quintal. Vamos conhecer agora o piso superior. Antes, eu quero mostrar para vocês os detalhes de revestimento da escada em mármore nero marquina, que ficou excelente. Totalmente revestido. E corrimão em vidro com aço inox. Vamos lá? E aqui na parte superior, é o que eu falei para vocês. É iluminação o tempo inteiro. Desse lado, temos uma sala íntima de TV. E acesso aqui a uma varanda. Quero que vocês percebam esses detalhes aqui de revestimento no papel de parede, pessoal. Quanto ficou elegante aqui com as poltronas. Aqui a gente percebe também melhor o pé direito, tanto da parte social, quanto também do livre. E essa é a primeira suíte muito generosa. Olha o espaço dessa suíte, pessoal. Também recebeu aqui uma varanda. Tem aqui em toda essa parede armários planejados, tá? E esse lado, eu gostei desse papel de parede aqui, ó. Olha que bacana a textura, gente. A gente percebe que é um papel de parede muito especial, de altíssima qualidade, tá? Coloca nos comentários se você gostou também. Aqui também recebeu um papel de parede diferente. E esse é o banheiro da primeira suíte. Eu achei aqui um box bem amplo também. E está bem clean. Vocês percebam que até aqui no acabamento, né? Que recebeu a base em granito, aqui da pia, ficou esse contraste também com o porcelanato. Bem bacana. E agora a gente vai conhecer a segunda suíte. Que também, olha só quanto espaço. Gente, três camas cabem aqui, sendo uma de casal, tá? Que na verdade não é casal. Acho que é queen. Coloca aqui nos comentários. Olha só, gente. Três camas tem espaço suficiente. As persianas aqui são automatizadas, tá? E aqui também o banheiro, mais ou menos do mesmo tamanho, com o mesmo acabamento, tá? Exceto aqui, que é em granito branco. Essa aqui é a terceira suíte, a de hóspedes, também recebeu duas camas. Uma de casal e uma de solteiro. Gente, eu estou impressionada com o tamanho dessas suítes. Realmente bem generosas, todas elas, tá? Aqui também as aberturas, as quadrilhas bem amplas. E o banheiro também com o mesmo acabamento. Aqui, olha, a casa conta com aquecimento solar. E chegou a hora de conhecer a suíte master. Eu sei que você está curioso. Como que é a suíte master se as outras três suítes são enormes? É claro que a suíte master é a maior, olha o tamanho. Recebeu papel de parede também, em todas as paredes, tá? Eu achei bem bacana também. Aqui um closet bem amplo, com uma abertura ampla. E o closet com uma abertura ampla. E olha a sala de banho do casal, gente. Uma super hidro aqui, cuba dupla. E muito espaço, tá? Aqui o box de canto. E tem mais! Tatararã! Você acha que acabou? Olha o tamanho dessa varanda. Que espaço agradável, gente. Dá pra colocar... Dá pra colocar casulo. Ficou bem bacana aqui esses vasos charmosos. Muito espaço. Dá pra colocar o que você quiser aqui. Se quiser fechar com vidro, também tá. Também dá. E a varanda vai em toda essa extensão aqui. E a gente tem essa vista aqui gostosa. Da área do terreno. Que aqui vocês conseguem ver também o tamanho do terreno. São 550 metros. E possibilitou bastante espaço aqui também. Outra coisa que eu gostei aqui é a privacidade, gente. Então, realmente muito privativo. Você está aqui na varanda, não vê muita janela. E olha só as flores ali em cima do pergolado, gente. A gente consegue ver melhor aqui. Bom, o nosso vídeo acaba aqui. Quero que você coloque nos comentários se você gostou dessa casa. O que você mais gostou. E se é o lar dos seus sonhos. Me conta que eu vou adorar interagir com você. E até a próxima. E até a próxima.